Oi, hoje nós vamos fazer um catavento. Para isso vamos precisar de um araminho fino aí, você vai arrumar aí na sua casa ou vai pedir para a mamãe comprar, um araminho, um compartimento de caneta, esse aqui a gente vai fazer com dois modelinhos, um com compartimento da caneta, o outro só com palitinho, tá? Então se você for usar o compartimento da caneta, você vai fazer um cortinho com um objeto quente, uma faquinha quente, vai fazer aqui ó, uma entradinha ou o palitinho, aqui é um hachi, a folha sulfite e uma bolinha, uma miçanguinha ou só a cola quente. Então eu vou começar aqui ó, vou pegar minha folha, vou transformar o meu retângulo num quadrado, é o primeiro passo, tá? Então eu dobro aqui, muito bem, e vou tirar essa parte que sobrou, essa lateralzinha aqui, eu excluo ela. Pronto. Então agora eu abro esse meu triângulo, vou ter na verdade um quadrado, já tenho uma marca na diagonal, vou fazer mais uma marquinha aqui ó. Prontinho. Agora o que que eu faço? Eu marco dois dedinhos meus aqui ó, e vou fazer um risquinho. Aqui um furinho, marco dois dedos, um furinho, dois dedos, um furinho. Essa parte aqui é até onde eu vou poder chegar com a minha tesoura, olha só. Então agora eu pego aqui e corto, até aquela marquinha que eu havia feito. Aqui. Mais aqui. E agora o último. Até o pontinho. Muito bem. Vou pegar minha cola branca, e vou colocar pinguinhos assim ó, vou colocar aqui nesse canto. Pulo um, coloco no próximo, pulo um, coloco no próximo, e pulo um, coloco no próximo. Agora essas pontinhas eu vou levar até o meio ó, aqui, e seguro. Agora a próxima pontinha. A próxima, vai segurando pra não escapar. E a próxima. Viu? Já tem o formato do nosso catavento. Agora, meu catavento tá coladinho já, eu vou fixar meu areminho. Ou no gravetinho, no pauzinho aí, que eu peguei, no caso nosso de rachi, pode ser também um de churrasco. O que que eu fiz? Peguei meu areminho, fixei com fita, e dobrei a pontinha. Ó. É a mesma coisa aqui. Tenho o areminho, vou dobrar uma pontinha, assim pra fora, e vou colocar na caneta. Se for o caso, de fazer na caneta, ó. Encaixo lá dentro, tá? Então, ele ficou preso lá dentro. Depois, se você quiser, pra ele ficar maior, você pode colocar um palitinho de churrasco também lá dentro. O que não pode é não fazer, porque não tem material, tá? Se você tiver um canudo pra balão, daquele de festa, ele é comprido, você pode fazer seu risquinho nele. Mas, aqui, a gente tá mostrando que dá pra fazer com qualquer material que você tiver em casa, tá? Então, essa daqui é uma ideia. A outra ideia é aqui no meu palitinho. O areminho tem que ficar virado pra frente. Agora, eu vou furar o miolinho do meu catavento com uma agulha. Vou passar isso aqui dentro e vou finalizar com uma bolinha, pra ele não escapar. Então, vamos lá. Bom, então fizemos três cataventos. Esse é o da Valentina. Ela usou uma bolinha na frente. Ela optou por usar uma bolinha atrás e a gente gostou do resultado, tá? Então, ó, na caneta, um palito pra ficar um pouquinho maior. Deu certo. Esse é o meu. Eu fiz uma bolinha de cola quente atrás, ó. No meu rachi, também deu certo. E o Pedro já optou por fazer a bolinha da frente de cola quente também. E atrás também, na caneta. Aproveitem. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.